Fala galera do Tobê! Beleza? Segue os nartas e mais um vídeo pra vocês de Far Cry 3 galera Isso aí eu vou falar Far Cry Primal Não, Far Cry 3, vamos lá A gente tá no meio da selva aí, com uns bagulho muito louco E... O que a gente tem que encontrar? Tem que encontrar um malandro lá ó Encontrar um malandro lá e passar ele na faca né Tá, eu achei um... Eita! Eita! Que isso! Caraca, que susto mano O crocodilo me deu uma botada em mim ali Tá, pera aí de crocodilo Tá bom Caralho, que susto velho Puta merda Que cagaço mano Tá, eu tenho esses dois negócios apenas que eu não sei onde é que tá ó Baú de espólio Eu não achei velho Vou ter que dar uma procurada aí né Ah, tem uma caverna ali ó Eu sabia que tinha uma caverna ó Tá vendo que tem um buraco de caverna ali? Eu vou entrar Ah, tem umas cavernas com uns spoilers aqui ó, tá, munição de pistola que eu nem tenho mais, né? Tá, tem o kit, deixa eu ver, ah, tem o outro lá, tá, meu controle tá andando sozinho, que legal, né? Esperamos que eu não encontre um outro cocodrilo aqui dentro, né? Tá, temos uma munição. Ih, carteira tá cheia. Ah, eu não posso pegar com que a carteira tá cheia. Pera aí. Ah, entendi. Tá. Ah, eu podia ter matado um porco lá atrás, não matei, véi. Ah, é muito burro. Tá, tá bom. Dinheiro eu não posso pegar então, né? Eu preciso encontrar um porco urgentemente, pra fazer uma carteira. Caraca, eu tenho que matar um porco pra fazer uma carteira, véi. É que porcaria. Coisa bizonha, né? Tá, vamos sair aqui. Olho azul. Não sei se eu precisava pegar isso, mas, né? Eita, droga, 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 droga. Ah, eu fui morto pro cocodrilo. Eu fui morto pelo crocodilo, Dante. Que isso? Que isso? Que isso? Que baixaria foi essa? Ah, não. Vou tentar explorar tudo de novo. Tá, então eu não preciso explorar de novo, né? Acho que não. Caraca, mano, um crocodilo me matou. Ah, mano, que viagem. Tá, mas eu voltei. Onde é que eu voltei? Eu voltei na torre? Tá, como é que tá meu inventário? Deixa eu ver. Não, não era isso. Ah, eu já sei. Caramba. Deixa eu ver. Dragão de Komodo dos Infernos, né? Dragão de Komodo do Capiroto. Esse dragão de... Desgraçado, velho. Vídeo dos Infernos, mano. Caraca. Tá, meu controle tá bugado, então não dei bola pra isso aí, não. Deixa eu ver isso aqui. Tá, eu já tenho dois medicamentos, né? Carteira, eu preciso de coro de porco. Preciso achar um porco. Deixa eu voltar pra vila primeiro. Eu podia fazer viagem rápida, mas eu vou só marcar aqui. Aí eu vou voltar pra lá. Daí eu vou... Vou vender esses índios todos no meu... Minha mochila, né? Pra diminuir um pouco da... Da minha carga aí, pra ter mais espaço. Ah, mas eu tô com... Cheio de grana, né? Eu vou... Vou precisar fazer uma carteira... Ah, tem que fazer uma carteira primeiro. Não vou conseguir juntar dinheiro se eu não fizer uma carteira, né? Pera aí. Tá, aqui tá dizendo que tem porco aqui perto. Mas aonde? Vou matar um porco por aqui. E aí eu vou fazer uma carteira maior. Cadê? Tá ficando de noite. Isso é bom. Tem um bode aqui. Matei. Fazer uma aljava. Ah, tomei dano por causa disso? Ah, que mentira, mano. Não aperto pro terra toda vez, né? Fazer uma aljava de flechas, ó. Tá, preciso de cor de Staphyr. Ai, ai, ai. Tem uns carapassar ali na... Caraca, esses carapassar ali, velho. Aqui tem item pra pegar, mas eu não posso pegar porque eu não tenho... Ah, mano. Eu vou ter que achar um porco de qualquer jeito. Eu vou ter que parar de procurar item. Ó, eu tenho que encontrar um porco. Senão eu não posso pegar mais dinheiro. Tá, eu vou ter que dar um jeito de procurar um desses bichos, né? Eu vou tentar vir aqui no povoado de novo, ver se eu encontro um porco por aqui. E aí depois eu volto e mostro pra você que eu fiz, né? Não, não, eu tenho que encontrar um porco, velho. Fazer uma carteira maior pra mim, não adianta. Eu não vou conseguir continuar o jogo. Agora sim, agora eu vou conseguir. Conseguir fazer uma carteira maior. Tá bom. Ah, couro de casuar. Casuar. Para, desgra... Ô, controle, filho da puta. Couro de casuar, que diabo é isso? Bom, encontrei os porcos, mas também encontrei uns malandros aí querendo me matar. Atirem na mãe. Vagabundo, atirem na mãe. Caraca, velho, que isso? Nossa, quantos caras eu vou matar aqui? Caraca, velho, que um monte de cara aqui. Não, era pra fazer isso, não. Não, sai do carro. Não, sai do carro, seu filho da mãe. Vestiga o corpo do cara. Caraca, vocês são muito chatos, velho. Eu não vou me derrubar. Não, sai do carro. Não, sai do carro. Não, sai do carro. Peguei um monte de item, um monte de coisa, e nem era pra tá fazendo isso, mas os caras vieram um atrás do outro, mano. caraca só pra caçar porquinho aqui ó os caras vieram e começaram a me metralhar nossa quantos carros tem aqui caraca mano tem um monte de gente que bagunça que eu fiz aqui só queria fazer uma caçadinha rápida aí os caras começaram a aparecer velho olha eu quero caçar uns porco o que é isso aqui eu achei outra coisa ali ó deixa eu voltar pra cá peraí eu não consigo subir por ali né porque eu posso subir ali a puta não sobe velho sério eu tenho que fazer toda a volta pronto pele de porquinho tá bom tá alguém ouviu eu tirando né vem cá me procurar vem tome pronto já tem que urgentemente voltar para vender os item que eu tenho né caraca onde é que eu tô mano onde eu tô velho eu tava indo aqui na área dos porquinho aqui ó eu achei uma carta perdida que eu não sei nem como é que chegar lá não peraí um calma né tá tem um negócio aqui tá como é que eu chego nessa carta aqui ó tá tá pra lá pra baixo pronto eu acho que chega de couro de porco né vou correr por aqui tá o negócio que eu tenho que encontrar tá embaixo então provavelmente tem uma entrada aqui ó sabia 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 de uma entrada aqui então a carta de alguma coisa ela dizendo ali né tá tá tem uma puta de uma caverna aqui não tem nenhum bicho caraca tem um cara morto aqui ó tá carta perdida tá bom é o ponto de habilidade tá ok tá a área encontrar uma de 20 encontrar 20 pedaços de carta ou carta sei lá tá tá bom eu preciso encontrar mais alguma arma né tá como é que eu vou fazer agora eu tô aqui que isso aqui deixa eu pegar o baú de spoiler ali eu vou voltar lá pra botar uns porquinho aqui eu vou voltar lá para a minha base qualquer lugar que eu possa voltar para vender esses item né cheio de poker deve tá cheio de coisa inventário velho ó como é que tá tá lotado tá lotado o bagulho tá lotado o bagulho tá lotado deixa eu vim aqui e aí eu vou vender os negócios tudo né aí depois eu vou caçar o cara lá eu tô a um episódio inteiro tentando fazer uma carteira para poder pegar mais item né caraca mano vamos lá venda rápida 323 ok eu posso vender esse coro de dragão de komô também ó não vou usar esse aqui para nada por enquanto tá isso aqui é o que carmesinha azul branca azul carmesinho criar seringa tá então peraí vou criar mais uma ué a folha verde tá mas a outra ali é pra quê a prova de fogo combina de agentes matológicos e eliminando o dano por queimadura por curto perdi tempo caça animais podem ser vistos por meio do seu cheiro além disso animais tímidos não fugirão quando você se aproximar hum tá bom tá vamos vender então vender não comprar eu já vendi bastante coisa ó tá peraí como é que eu faço para equipar ela ah aqui ó show tá aqui tem uma arma que eu tenho também qual é que são as outras armas que eu tenho aqui deixa eu ver escopeta não fuzil de assalto ó tem esse aqui também ó isso é que não é isso que eu estou usando não o que eu estou usando é a K47 eu acho eu acho eu não tenho certeza eu acho fuzil de precisão ah eu tenho esse aqui já ó caraca véi tá só preciso de espaço para botar né especiais consumíveis remédio eu posso comprar também colete palístico mapa arma corpo a corpo faca tribal tá bom ok ok como é que eu saio daqui tá agora a gente vai matar o cara lá né eu tô 35 anos tentando chegar aqui ó vamos lá vamos matar o malandro na faca né é o que tá dizendo lá né peraí deixa eu ver uma coisa tá pistola vamos lá como é que sai daqui mas onde é que sai desse lugar né caraca tá temos uma praia aqui ó das mais da hora e tem uns que tem que pegar aqui dentro aparentemente deixa eu pegar aqui isso pegar pegar um uns tem tem que tomar cuidado aqui porque essa aqui é uma área aberta né se passar algum veículo aqui eu tô ferrado véi tá e aqui é uma nova área que eu não tenho como encontrar né eu preciso chegar na torre a primeira eu tenho que matar esse cara ali ó tá marcando inimigos deixa eu ver equipe câmera centralize de zoom em inimigos para identificá-los e acertar suas posições ah legal interessante se eu tiver vendo algum inimigo né e aí e aí Ah não! Fui morto, velho! Ah não! Ah não! Que mentira! Ah, me mataram! Ah, vou voltar tudo! Tá, pelo menos eu saio aqui do lado. Caraca, velho. Tá bom, já sabia disso. Marcando inimigo já sei também. O cara tava na minha frente, na nossa frente, velho. Eu não vi. Como é que eu uso o zoom? RT Tá, tem um malandro ali. Tá, aquele ali é o comandante. Tá bom. Cadê aquele cachorro desgraçado que me matou antes? Deixa eu pegar meu fuzil aqui. Ah, tem um outro cara ali com o cachorro. Caraca, mano. Como é que eu vou pegar esses caras? Caraca. Complicado isso aqui, velho. Ah, não tem jeito, cara. Eu tenho que esperar aqui e vou ter que fazer o cara passar em um lugar para poder pegar ele. Eu tenho que pegar o comandante, ó. Se eu pegar o comandante batendo na faca, tá tudo certo. Só que os outros são um problema, porque eles ficam se rodeando, né? E eu já passei. Eu consegui matar um ali já. Ah, eu sei que eu tenho que matar o comandante, mas não é fácil assim, né, ô porcaria. Ah, eu sei que eu tenho que matar o comandante, mas não é fácil assim, né, ô porcaria. Ah, eu consegui, mas os caras me mataram. Ah, como assim, velho? Enchi o cara de bala. Ah, que mentira. Tá, mas eu consegui, né? Eu morri, mas eu consegui. Deixa eu ver. Nossa, tô com 1.800. Tá, como é que tá essa habilidade? Ah, tem que gastar ponto de habilidade, né? O tempo do vídeo já estourou, mas eu não tenho o que fazer. Deixa eu ver. Cozinhar a granada. Não tem essa habilidade ainda. Que mentira. Deixa eu ver aqui. Ahn... Tá. Isso aqui é o quê? Barra de vida parcialmente atingida, 6 generos, 50% mais rápido. Ganhei um traço de vida adicional. Agora sim, agora a gente tá falando a minha língua. Agora sim. O que é isso aqui? 50 corpos rapidamente após realizar o nocaute padrão. Tá, primeiro eu vou aumentar a vida, né? Ahn... Tá, atingida adicional. Boa, boa. Tá, vamos pegar essa aqui primeiro. Mano, a vida aqui nesse jogo é uma desgraça, velho. Caraca. Caraca. É muito ruim, mano. A minha vida aqui é muito ruim. Tá. Isso aqui é o quê? Cozinhar a granada. Por que que eu vou aprender a cozinhar a granada? Ahn... Mira firme. Morte de cima. Isso é interessante. Precisão de tiro livre maior com pistola. Os metralhadores escopeta. Tá, tem que aprender essa aqui primeiro, né? Então vamos lá, né? Vamos lá. Ok. Tinha dois pontos. Já gastei aí. Beleza. Mas não, não interessa, né? Vamos salvar o jogo? Salvou? Beleza. Agora sim. Tá. Minha tatuagem tá aumentando. Bambam. Ok, galera. Vou terminar mais um vídeo aqui, né? Eu tenho que encontrar aquele doutor lá. Onde é que fica aquilo lá? É pra lá, ó. Então é isso. Vou terminar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou de deixar o like. Se inscreve. Compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeus. Falou. E... Caimbo.